E aí, gente? Eu vou colocar esse vídeo aqui falando do defrizante do Nano System da Neto junto, tá? Eu vou subir os dois vídeos de uma vez, mas eu achei que seria interessante falar sobre esse defrizante, que é o finalizador, porque ele tem dois tipos, tá? Tem pra cabelos lisos, né? E pra cabelos cacheados. Então, ele tem efeito liso e ele tem aquele que é pra definição de cachos, tá, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai lavar com shampoo, vai aplicar a máscara, vai deixar agir por alguns minutos, né? O que eles estiverem mandando. Ah, Neto, geralmente são cinco minutos e não mais do que isso. E aí, você vai enxaguar e você vai aplicar esse defrizante aqui, tá? O meu, no meu caso, é pra efeito liso, tudo bem? O pH dele é 4, é um pH bem baixo e ele tem proteção térmica. Então, pra esse aqui, gente, de efeito liso, o legal é você aplicar e você fazer uma escova e usar uma prancha, mesmo porque ele vai te dar a proteção térmica, tá? Que você necessita pra isso. E ele é um ótimo finalizador. Agora, se você tem cabelo ondulado ou cabelo cacheado, é interessante que você compre o que é pra ativar cachos. E você, de duas, uma. Ou você vai secar seus cabelos com difusor ou então você vai deixar secar naturalmente, tá bom? Eu queria muito falar desse produto aqui separadamente porque ele veio de dois tipos. Quando você for comprar o seu kit, você tem que escolher ou pra cabelo liso ou pra cabelo cacheado, tá bom? Ou efeito liso ou cacheado. Porque se o seu cabelo não é liso e você gosta, você faz progressiva, ou você gosta de fazer escova, fazer a chapinha, ele vai te ajudar nisso e ele vai fazer com que a escova deslize com mais facilidade, o cabelo seque com mais facilidade e que a sua escova, o seu efeito liso dure por mais tempo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Gratidão. Obrigado.